As eleições municipais costumam ter características locais muito próprias, mas isso não afasta a possibilidade de nacionalização de uma disputa. Em 2022, o Brasil viveu uma intensa polarização entre Lula e Bolsonaro, que até hoje surge efeito na organização de forças políticas do país. Nas eleições deste ano, 2024, a polarização está presente em algumas das principais capitais brasileiras. Candidatos lulistas e bolsonaristas disputam voto e preparam o terreno para 2026. Em São Paulo, o cenário é ainda mais complexo. Pela primeira vez, a extrema-direita apresenta sinais de rachadura na hegemonia política construída por eles. O Pablo Marçal tenta capturar o bolsonarismo, que oficialmente apoia o MDBista Ricardo Nunes, atual prefeito. Com isso, os filhos de Bolsonaro passaram a atacar o ex-coach. Essa guerra interna já traz consequências na extrema-direita. Segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E não se fala em outra coisa, a não ser as eleições municipais que estão chegando, as principais capitais enfrentam uma polarização. E em São Paulo não é diferente. Inclusive, a gente tem um fenômeno muito específico na cidade de São Paulo acontecendo, que é um personagem que está, talvez, mais extremo do que os próprios bolsonaristas e o bolsonarismo, de maneira geral. Eu vou conversar a respeito de pesquisas, os últimos resultados que a gente teve e o que a gente pode esperar daqui para frente com a consultora política e analista de pesquisa, a Jordana Dias Pereira. Jordana, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te receber. Você é uma super parceira aqui do ICL e sempre traz uma visão muito importante do cenário, do que a gente está acompanhando. Nessa semana, a gente teve a divulgação das pesquisas, principalmente olhando para a datafolha, foi o dia que a gente teve a maior surpresa, porque a gente teve o Pablo Marçal, que não é um candidato apoiado por Bolsonaro, mas é um bolsonarista, é o Frankenstein do Bolsonaro, a criatura de Bolsonaro, que agora está sem controle nenhum, avançando sete pontos e passando o Ricardo Nunes. Ainda é um empate técnico, mas em numeração, em números, o Pablo Marçal acabou passando o Ricardo Nunes, depois acabou saindo a Paraná Pesquisas também, mostrando ainda assim o Marçal subindo cinco pontos, embolando essa disputa toda do Nunes com o Boulos. Então, primeiro, eu acho que eu queria entender com você, Jordana, esses dados que saíram, o quanto a gente pode ter tempo para fazer essas mudanças, acho que não só o Boulos, que está em primeiro lugar, mas ainda assim empatado tecnicamente com o Nunes e com o Marçal, o quanto isso acende o alerta para o Boulos, e para o próprio Ricardo Nunes, que é o candidato bolsonarista, de fato, apoiado por Bolsonaro, mas que até então vinha em vantagem e que foi ultrapassado. Então, quanto tempo a gente tem para isso, até de fato a campanha eleitoral pesada vai começar, e quanto tempo eles têm para mudar todo esse cenário, o que a gente pode esperar? É, Gabi, é o que está todo mundo comentando mesmo, a campanha acabou de começar, dia 30 começam as inserções na TV, o horário gratuito eleitoral também, isso acaba dando uma mexida. Mas o cenário que a gente tem hoje em São Paulo é justamente esse cenário bem bolado que está essa disputa entre Boulos, o Marçal e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. A depender da pesquisa, tem uma que coloca o Nunes na frente, outra o Boulos, enfim, tem algumas divergências, mas que todas estão unânimes, é esse crescimento repentino e consistente, até agora, do Pablo Marçal, que na data folha, como você falou, subiu aí sete pontos percentuais, que é muito significativo, né, em tão pouco tempo. E aí o que está colocado é justamente quem que vai para segundo turno com o Boulos, né, por que que eu estou falando com o Boulos? Porque ainda que esteja bastante embolado esses três candidatos, né, muito difícil que na cidade de São Paulo, né, onde Lula e Fernando Haddad foram, ganharam, né, na cidade de São Paulo, em 2022, que tem um histórico desde o começo, né, desde a década de 80, enfim, desde que o PT se constituiu como partido, tem estado no segundo turno aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, então muito difícil o Boulos não estar no segundo turno, né, e aí é quem vai disputar com o Boulos, então, né, se vai ser essa direita, né, do Nunes, que não sabe se se bolsonariza ou não, né, é essa questão que está colocada agora, porque nos materiais de campanha no Nunes que estão distribuindo na cidade, não está a presença forte do Bolsonaro, né, está o Tarciso, mas não está o Bolsonaro, porque o Nunes sabe que também o Bolsonaro tem 60% de rejeição na cidade de São Paulo, então está essa campanha meio chocha, que você não sabe se vai para lá, se vai para cá, e do outro lado tem o Marçal, que ainda, olha que gozado, né, ainda que não tenha o apoio formal do Bolsonaro é realmente a campanha com mais traços, não vou dizer do bolsonarismo, mas mais traços dessa extrema-direita populista, né, que flerta com o fascismo, então é isso que está colocado, né, provavelmente Boulos é garantido no segundo turno, se não acontecerem grandes mudanças, e ou o Nunes ou o Marçal disputando aí com o Boulos no segundo turno. Muito bom, Jordana, e eu acho que a gente tem fenômenos interessantes também acontecendo em meio a tudo isso, porque antes mesmo de sair essa pesquisa, o Marçal já estava batendo boca com a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro e a família Bolsonaro nas redes sociais, o que é um fenômeno interessante de como as redes sociais estão sendo utilizadas nessas eleições municipais, e ao mesmo tempo que isso acontece, depois que saiu a pesquisa, nessa sexta-feira, o Marçal ele foi para uma sabatina do Balanço Geral na TV Record e pediu desculpas pela postura, dizendo que ele precisou chamar a atenção como idiota para subir nas pesquisas, então agora parece que pode ser que ele adote ainda um outro tom, é tudo muito preliminar talvez ainda nessa campanha, porque de fato a campanha pesada vai começar agora, e eu queria chamar a atenção para dois outros pontos, para além dessa briga com a família Bolsonaro sobre o Marçal, que é o comportamento dos demais candidatos, que por exemplo, a Tabata Amaral ela fez uma postagem, divulgou um vídeo nas redes sociais, exatamente no momento em que essa briga estava rolando entre os Bolsonaro e Marçal, dizendo que Pablo Marçal é o criminoso, mostrando quais são os indícios de ligação do Pablo Marçal e da campanha dele com o PCC, parecia até, me deu essa impressão, não sei para quem estamos acompanhando também, ela no final até faz um sinal ali que remete ao Marçal quando ele diz que o Boulos, ele insinuou várias vezes durante os debates que o Boulos cheirava cocaína, e no final ela faz esse sinal querendo também alfinetar o próprio Pablo Marçal, então ela está indo muito pesado para cima dele também, em meio a esse timing nas redes sociais. Sim, eu acho que é importante, Gabi, a gente tentar desvendar esse fenômeno Pablo Marçal, que pegou muita gente de surpresa, tinha gente que não estava acreditando nesse potencial de crescimento dele, né? E eu acho que o CEL tem feito um trabalho primoroso nisso, né? De investigar e de entender o que é esse fenômeno. Eu acho que o Pablo Marçal é a pessoa que certamente mais sabe usar as redes entre os políticos hoje no Brasil, né? Ele tem uma popularidade extraordinária nas redes sociais, e por que isso, né? Porque é o trabalho dele, né? Eu não sou analista de rede, não é minha especialidade, então não vou me aprofundar muito, mas eu só queria dizer que ele vem como um coach de rede, né? O contrário do Bolsonaro, que aprendeu a usar as redes sociais, né? Durante o percurso, com muita ajuda do filho dele, né? Do Carlos Bolsonaro, do Steve Bannon, enfim. Então, é importante desvendar esse fenômeno Pablo Marçal, que acho que pegou bastante gente desprevenida, mas ele faz disso o modelo de negócio, né? Ele atinge muita gente, pagando, inclusive, pessoas para interagirem com eles, né? Com ele. E aí teve esse crescimento realmente estrondoso, né? Porque ele foi comendo a base do Bolsonaro, né? A data folha mostrou que esse aumento de 7 pontos percentuais de uma onda para outra onda, né? Que a data folha fez, ele foi de 29 para 44% entre eleitores de Bolsonaro, né? Então, cresceu aí 15 pontos percentuais entre o eleitorado de Bolsonaro. Entre os evangélicos, ele foi de 18 para 30%, né? Então, realmente, ele está disputando um eleitorado que estava bastante à direita e a gente sabe, né? Ao longo dessa semana, a partir dessas brigas que você relatou com a família do Bolsonaro, para onde ele está mirando, né? Muito provavelmente, o Flávio Marçal está disputando agora a Prefeitura de São Paulo, mas para fazer disso como uma ponte para se colocar o nome a presidente em 2026, caso Bolsonaro realmente, né? Hoje ele está inelegível, mas, enfim, caso Bolsonaro realmente se confirme a inelegibilidade dele, né? Tinha outros atores que estavam colocados, né? Aí na disputa desse bolsonarismo, então a gente tinha o Caiado em Goiás, tinha o Ratinho Júnior no Paraná, tinha o Zema de Minas Gerais, o Tarcísio aqui em São Paulo e ficou agora todo mundo preocupado porque surge esse nome do nada, com essa potência de saber trabalhar nas redes, com esse modelo de negócio muito lucrativo, né? Que realmente está tomando aí todo o debate, né? Ele está pautando todo o debate de São Paulo, mas também nacional, né? Interessante a gente ver que o número de interações das redes do Flávio Marçal, a maioria não é da cidade de São Paulo, né? A maioria são outras cidades, né? Ele está fazendo um debate nacionalizado, assim como a maioria dos doadores do Flávio Marçal não são de São Paulo, né? São de outros estados, então ele está tentando se colocar justamente como uma alternativa da extrema-direita para 2026, isso que ele está mirando, né? Aí que ele está se projetando. É isso e eu acho importante, a gente estava aqui nos bastidores conversando a respeito disso antes da entrevista começar e a gente estava falando sobre polarização, né, Jordana? Sobre como a polarização deixou de existir como a gente conhecia. Não existe, a gente está o tempo inteiro falando, olha, vai existir uma polarização grande, Lula versus Bolsonaro, é uma eleição municipal muito nacionalizada, então, apesar de a gente usar esse termo, talvez ele não seja mais, nem adequado mais, porque antes a gente estava falando de forças políticas dentro do campo democrático e agora a gente está falando da barbárie, né? A extrema-direita e o Marçal, ele está mais à extrema-direita do que a própria extrema-direita. Então, é um fenômeno completamente novo que a gente está observando agora, né? É. Alguns falam sobre o fenômeno da polarização também justamente como se fosse algo novo, né? Como se... Ah, nova polarização. Então, eu queria usar desse espaço aqui, Gabi, se me permitir, para contrapor essa percepção, né? E eu quero usar aqui o André Singer, que é um cientista político da USP, que criou, inclusive, o conceito de lulismo, né? Esse conceito que a gente usa tanto, que é esse conceito que diz a respeito de um fenômeno eleitoral presente entre a população, principalmente entre a população de mais baixa renda, né? E ele tem um artigo muito interessante, que depois eu posso compartilhar com vocês, em que ele mostra os gráficos, Gabi, com a evolução desde 1985, então, quando o Sarney tomou posse, né? Na redemocratização, então, até os dias de hoje, de dois indicadores que são bastante interessantes. Primeira intenção de voto, os candidatos PSDB e PT, e depois autodeclaração de direita versus esquerda, né? Então, ele ora esses dois indicadores aí no período de toda a nova república, e o que ele encontra, né? O cenário de hoje, que a gente fala que está mais polarizado, a nova polarização, na verdade, é um padrão da nova república, né? Então, vou repetir, essa polarização direita e esquerda é o padrão da nova república, o único momento que foi um pouco diferente foram os oito anos, aí, ali, 2006 a 2014, Lula 2, Dilma 1, em que houve um aumento significativo da parcela do eleitorado, que se declarava nem um lado nem de outro, de centro, não sabia responder, né? Que aumentou significativamente esses valores, porque nesse período aconteceu o que ele chama de desativação das predisposições ideológicas, né? Ele chegou à conclusão que o lulismo, naquele momento bom do lulismo que a gente vivia, né? Enfim, que teve aumento do salário, tinha quase, tinha pleno emprego, né? Então, essas questões teriam desativado essa tensão política do Brasil, né? E aí, o Bolsonaro teria reativado essa polarização e reativado o conservadorismo na eleição de 2018, né? Então, houve aí, em 2018, uma volta ao padrão que, na verdade, é característico da nova república. O que parece, de novo, que é o que a gente estava conversando antes, né, Gabi? Essa direita agora foi atropelada pela extrema direita, né? Então, alguns sociólogos falam que uma direita desavergonhada acordou, saiu, né? Enfim, tem todo esse debate. O PSDB, em 1998, chegou a ter 99 deputados. Sabe quantos deputados eles têm hoje, Gabi, na Câmara Federal? 13. Nossa, é risório. É o mesmo tamanho do PSOL, do Podemos, do PSB, é nada, né? Hoje, quem tem 99 deputados na Câmara é o PL, é o partido do Bolsonaro. Então, esse me parece o elemento novo e é essa nossa dificuldade de lidar com esse elemento, né? Mas que não é um fenômeno puramente brasileiro, mas, se não, a gente tem vários exemplos no mundo, né? Que estão, que está se colocando assim, é o grande desafio do campo democrático hoje, né? Como enfrentar esses caras, né? É um negócio muito apavorante, na verdade. Como furar a bolha, né? Porque a extrema direita e até o próprio Pablo Marçal está demonstrando isso, quando ele pega os cortes das falas que ele faz nos debates e coloca nas redes sociais e aquilo viraliza muito mais, ou quando ele faz isso muito mais do que os outros candidatos, né? Em volume mesmo, de cortes para redes sociais, é justamente porque ele entendeu como utilizar isso a seu favor. Ele não tem a máquina, mas ele tem uma estratégia em rede social e um compromisso com a desinformação, que é muito forte e que é algo que a gente já conhece como modus operandi da extrema direita. Mas tem uma outra coisa que eu queria te ouvir a respeito disso, que é o apoio, de fato, de Lula e Bolsonaro aos candidatos. Então, pegando como exemplo São Paulo, mas a gente tem as grandes capitais como um fenômeno interessante que a gente aqui no ICL observou, dando uma olhada em Rio de Janeiro, São Paulo, BH, também isso está acontecendo no Recife, mas Salvador, mas principalmente nas principais capitais que têm um eleitorado bastante robusto, que é o apoio explícito oficial do Bolsonaro não significa necessariamente, talvez, que isso vá ser convertido em voto, porque o Pablo Marçal não é o candidato do Bolsonaro. O Ramagem, ele está muito distante também, ele é o segundo colocado, mas ele está muito distante nessa disputa pela capital, no Rio de Janeiro. Em BH, o candidato oficial de Bolsonaro é o terceiro colocado, então, quando você vai observar, talvez isso seja um fenômeno interessante do que está acontecendo. O que explica isso? Acho que a gente tem mais perguntas e reflexões do que uma resposta aqui, Jordana, mas talvez você olhando também, a Jordana, ela está aqui junto com a gente, responsável pela divulgação do agregador do ICL, de pesquisas, acho que é o momento, talvez, a gente trazer um pouco esses dados, até para a gente poder observar o que está acontecendo. É uma boa pergunta, Gabi, porque, assim, a primeira coisa que a gente está falando bastante sobre a questão do debate nacional nas cidades, mas é importante também a gente entender que não são todas as cidades que estão com o debate super nacionalizado, né? As cidades de menor porte, etc., muitas estão com PT, PL junto, né, direita, esquerda, enfim, as cidades menores têm suas próprias dinâmicas. Total, até tem candidato de partido conservador que é mais progresista em cidades menores, né? Então, é muito particular ali, né? As cidades pequenas têm dinâmicas muito próprias, assim, né, de coligações, enfim, mas as cidades com mais de 100, mais de 200 mil habitantes, principalmente das capitais, foram objeto aí de, o que sempre acontece, né, mas objeto de uma atenção muito especial das cúpulas partidárias, porque eles estão visando também em 2026, né? Quem elege mais vereador e mais prefeito, muito provavelmente, acaba conseguindo eleger mais deputados e a gente sabe que grande parte deles estão de olho nos quase 50 bilhões também de emendas, né? Então, a gente sabe o que está em jogo quando a gente fala em eleições municipais. E por que eles estão olhando para as cidades que são um pouco maiores? A gente vai falar sobre elas, tá? Porque as cidades, a gente tem 96 cidades com mais de 200 mil habitantes, que tem segundo turno, e a gente tem 215 cidades com mais de 100 mil habitantes, que não tem segundo turno, mas são cidades grandes também, né? E essas cidades, então, portanto, 5% das cidades, que são as maiores, elas guardam 50% do eleitorado. Então, quem vence nessas cidades, né, tem aí 50% do eleitorado mais próximo, né? Então, é por isso que a questão nacional, vamos dizer assim, está colocada de maneira mais forte para essas cidades maiores, porque é onde está guardado o maior reduto eleitoral, né? Somando essas cidades. E aí a gente tem essa questão que você está dizendo, que tem alguns municípios que tem o candidato que parece bolsonarista, mas não tem apoio do Bolsonaro, tá tudo uma grande confusão, né? Muito provavelmente, no segundo turno, isso se equaciona, né? Porque no segundo turno, essas cidades provavelmente tendem a ter aí um candidato representante do bolsonarismo mais à direita, né? Um candidato mais à esquerda, e aí as forças se reagrupam. Mas realmente acontece isso. Em São Paulo, por exemplo, o candidato mais à direita, né, com características que a gente chamaria de mais bolsonaristas, não é o candidato Bolsonaro, é o Marçal. Em Salvador, né, o candidato do Bolsonaro não é um candidato que é dessa extrema direita. Ao contrário, né, é um candidato que é de uma direita bastante tradicional, né, lá de Salvador, que é da turma do ACM, né, que é o Bruno Reis, né? Então, acho que é o candidato do Neobrasil. No Rio Grande, em Porto Alegre também, não dá para dizer que o Sebastião Melo, né, que é um candidato do MDB, é um candidato com princípio bolsonarista. Mas Bolsonaro está dando ali um apoio contra a Maria do Rosário, que é a candidata do PT, né? Enfim, então tem várias cidades que têm suas particularidades também, né? Tem alguns estados, por exemplo, que mesmo o governador sendo bolsonarista, Bolsonaro e o governador estão apoiando candidatos diferentes por conta de questões territoriais. Então, um cenário bastante complexo. Mas, resumindo, o que a gente tem nas capitais hoje, né? O Lula, ele está apoiando candidatos que estão à frente das disputas eleitorais em quatro capitais. Em onze capitais, é o candidato do Bolsonaro que está à frente. Em seis capitais, são candidatos independentes, né? Então, veja, só em seis capitais de 26, só em seis são candidatos independentes, tanto o Lula quanto de Bolsonaro, né? Então, que tem uma parte aí da polarização. E em cinco capitais, os candidatos de Lula e Bolsonaro estão empatados, tá? Então, os candidatos do Bolsonaro estão com relativa vantagem, né? Estão à frente em onze capitais. Mas aquilo que a gente falou também no começo, né? A Gabi, a eleição acabou de começar. Muita água vai rolar ainda e é bom a gente ficar de olho para saber, enfim, como que as forças se reagrupam aí ao longo tanto do primeiro como do segundo turno. É interessante isso. E eu estava aqui pensando também, queria que você trouxesse um pouco o diagnóstico de quem são esses eleitores, não só do Pablo Marçal, mas de eleitores com essa característica, né? De políticos que têm essa característica outsider, né? São as pessoas que estão cansadas. Eu fico pensando um pouco no fenômeno Bolsonaro ali, quando ele surgiu, de que as pessoas estavam querendo algo de fora da política. Ah, não, ele vai ser diferente, porque eu estou cansada. Ele se apresentava como essa pessoa, né? Eu sou diferente disso tudo que está aí. Apesar de não ter apresentado de fato proposta, que é o caso de muitos desses políticos da extrema-direita, né? Como o próprio Pablo Marçal. A gente vê, por exemplo, a própria Tabata, que é uma das únicas que está falando sobre proposta, discutindo cidade, e mesmo assim ela não consegue subir nas pesquisas. Então, o que explica essa vantagem que eleitores, eleitores não, perdão, nesse caso, políticos como o Marçal conseguem tirar dessa população que está interessada? O que essa população está interessada? Eu gosto muito dessa sua pergunta, Gabi, porque eu acho muito difícil a gente entender os fenômenos políticos, eleitorais, sem olhar para a economia e para a situação da classe trabalhadora, né? E aí tem uns dados bem impactantes que a gente estava conversando anteriormente. Primeiro são os dados sobre desigualdade da Oxfam Brasil, né? Que mostra que no Brasil, por exemplo, desde a pandemia, 63% da riqueza do país está na mão de 1% da população, né? No mundo, depois da pandemia, 5 bilhões dos mais pobres, desculpa, 5 bilhões dos mais pobres estão ainda mais pobres. E 5 homens bilionários dobraram a sua fortuna, né? Então você tem aí um nível de acumulação da riqueza muito grande, e se tem gente muito rica, é porque tem gente muito pobre, né? Então, acho importante a gente olhar para a classe trabalhadora, entender o que está acontecendo com ela, que é a maior parte da população brasileira do mundo, é quem trabalha, que é aquela classe que vive do trabalho, né? E é uma classe que está hiperprecarizada, né? Tem uma pesquisa agora da Fundação Perseu Abramo, que mostrou que quase metade dessa classe se sente sob riscos físicos e psicológicos, quase metade acha que precisaria de remédios psiquiátricos, né? Mas da metade está satisfeita com a renda. Tem aqueles dados da OIT também que são super interessantes, que mostram que hoje ter trabalho não significa estar fora da linha da pobreza, né? Porque a classe trabalhadora está ganhando mal, a renda está baixa, as coisas estão caras, né? Então, é uma classe trabalhadora precarizada, com baixa renda, inflação presente, não conseguir, não garantir o mínimo para a sua família, né? Empobrecida, adoecida, vulnerável também às mudanças climáticas, é chuva, é queimada, perdendo casa. Então, sem muita perspectiva de futuro, né? Sem muita perspectiva de ascender socialmente, né? Tem outro dado interessante a respeito da classe trabalhadora americana, que mostrava que aqueles que nasceram na década de 40, 50, né? Que tinham os chamados baby boomers, 80% deles, quando chegavam aos 30 anos, estavam vivendo melhor do que seus pais. Hoje, apenas 30% dos que chegam aos 30 anos estão vivendo melhor do que seus pais, né? Então, a gente tinha aquela coisa antes de que os filhos ajudavam os pais na velhice. Hoje, os pais estão tendo ainda que garantir, né? Algum, garantir alguma renda para os filhos, mesmo eles sendo adultos, né? E aí, enfim, nesse cenário, assim, de muito caos e desesperança, chegam esses malucos, né? Assim, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a democracia, sem um projeto de país, de povo, né? Falando qualquer bobagem sobre empreendedorismo, esses papos coach, né? Enfim, com papos racistas, né? Xenofóbicos, muito presente nos Estados Unidos e na Europa, e ganham a adesão de uma classe trabalhadora, né? Uma classe trabalhadora que está bastante desassistida e desesperançosa e querendo algum tipo de viver bem-estar, né? E aí, vou retomar a nossa entrevista, quando a gente começou a falar qual foi o momento que foi o momento em que, no Brasil, houve esse destensionamento da polarização, foi justamente o momento em que a classe trabalhadora estava vivendo melhor, né? Que tinha uma perspectiva de bem-estar, né? Que estava empregada, que estava ganhando bem, que estava ascendendo socialmente, que foi no período do lulismo, né? 2008, aí, no auge do lulismo, 2008 a 2014, por ali, né? Então, foi esse momento, justamente, que houve esse destensionamento da polarização, porque tinha uma sensação de bem-estar, né? Então, o Estado, eu vou colocar impossível a gente não falar sobre isso, mas o Estado precisa garantir políticas de bem-estar social, precisa garantir renda, precisa garantir trabalho decente, é a única maneira da gente conseguir vencer a extrema-direita, né? Mostrando que é o campo democrático, é a esquerda que tem projeto para esse povo, né? Então, não dá para a gente ficar baixando a cabeça com políticas de austeridade, né? E políticas que não garantam o bem-estar da população, porque a extrema-direita adora quando a população está desesperada, porque é aí que eles ganham espaço eleitoral. É no desalento, né, Jordana? Quero muito agradecer essa sua última fala, esse seu diagnóstico é fundamental. A Jordana Dias Pereira é analista de pesquisa, consultora política, muito bom conversar contigo, seja sempre muito bem-vinda aqui no ICL, e em detalhes também, querida. Obrigada, Gabi, obrigado pela oportunidade. A próxima vai ser pessoalmente. Até mais. E, gente, está chegando a nossa aula com o ex-ministro da Fazenda, o Bresser Pereira. Vai ser amanhã, para quem está nos ouvindo nesta segunda-feira, então, dia 27 de agosto de 2024, você pode acompanhar a nossa aula, que é sobre neoliberalismo. É o fracasso neoliberal, os segredos do modelo que promete riqueza e distribui injustiça. A gente vai trazer um diagnóstico do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que é uma das maiores autoridades de economia do Brasil. Ele vai trazer um diagnóstico das últimas décadas e como que a gente pode caminhar para uma sociedade mais justa e também com uma economia sustentável. Você pode se inscrever em detalhesdicl.com.br, lembrando, quando você se inscreve pelo link do Em Detalhes, você está apoiando o nosso trabalho também. Então, vai ser 8 horas da noite, online, gratuita, mas tem que fazer a inscrição, ainda dá tempo, corre lá. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. O próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã aqui no YouTube, depois você fica com o Mercado Investimentos, Rolê CL e à noite, CL Notícias 2ª edição, 6 horas da noite. Também estamos na plataforma de áudio, nas plataformas de áudio, melhor dizendo, na sua preferida, e você pode nos ouvir em qualquer momento do seu dia. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã, turma. Nossa aula com o super professor Bresser Pereira, ele que também está lançando um livro novo e vai nos falar sobre o fracasso do modelo neoliberal. Uma aula exclusiva, inédita e imperdível. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no botão aqui embaixo Saiba Mais para não perder uma aula que não tem replay. E se você já está inscrito, fica atento no seu e-mail, que é lá que vai chegar a confirmação. E também, amanhã, perto da aula ali, o link para você poder clicar e entrar na sala de espera e assistir com a gente, tá bom? Vai ser maravilhoso e só o Instituto Conhecimento Liberta poderia trazer isso para a gente. Um abraço e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto